Música Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença na tarde desta terça-feira. E agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui, meu Deus, entrando nesse portal. Esse portal de vitórias, de bênçãos, de alegrias, de renovações, de restaurações. Portais, meu Pai, que se abrem a todo momento ao partir, meu Deus, ao iniciar, meu Deus, as nossas orações. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar vivo, obrigado por conhecer um Deus vivo, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por verdadeiramente te servir, porque isso, meu Deus, se torna a fonte da nossa vida. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos. Que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a tua presença, o teu Espírito Santo de nossas vidas, nos perdoa. Meu Deus, eu oro para a vida, meu Deus, pela vida de cada um que está nesse momento. Apresentando documentos, peças de roupa, fotos, alimentos, carteiras de trabalho, passaporte, apresentando, meu Deus, verdadeiramente as suas alianças. Alianças, buscando, meu Pai, essa restauração. Quantas mulheres, meu Pai, buscam, estão buscando pelos seus maridos. E quantos maridos estão buscando pelas suas esposas. Quanta família, meu Deus, está dividida nesse momento. Meu Pai, colocando o seu orgulho, a sua arrogância, colocando o seu preconceito, a sua raiva, o seu ódio, à frente, meu Deus, do mandamento mais importante que o Senhor nos proporciona, meu Deus. Ame teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha fazer algo novo, algo especial, meu Pai. O Senhor pega, meu Pai, os momentos que muitos desprezam. Às vezes, meu Deus, oportunidades que temos, não abraçamos. E o Senhor está nos dizendo, eu sou um Deus misericordioso e vou te dar mais uma oportunidade. Nunca podemos, meu Deus, confundir longanimidade com impunidade. Porque é por isso, meu Deus, que muitos ainda estão cegos. Porque ainda, meu Deus, confundem que o Senhor, meu Pai, aguarda, o Senhor perdoa, o Senhor espera. Mas tem momentos que o Senhor vai puxar. E o Senhor vai exigir uma mudança interna. Uma mudança que vem do nosso coração, meu Deus. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor está fazendo. E que o Senhor opera, meu Pai, a todos os dias, a todos os momentos. O Senhor opera, meu Pai. E o Senhor é o mesmo Deus daqueles que tem o coração fechado e o coração aberto. O Senhor ama, meu Pai, da mesma maneira. Mas o Senhor não responde da mesma maneira. São tratamentos diferentes. Por quê, meu Deus? O que damos ao Senhor é o que vamos receber. Se damos a nossa vida, vamos receber vida. Se damos, meu Pai, tudo aquilo que desprezamos, tudo aquilo que sobra, vamos ficar somente com as sobras. As migalhas que caem na mesa. As migalhas que caem na mesa, Senhor. E o Senhor, meu Deus, prepara um lugar à mesa para o Teu Filho. O Senhor aguarda o Teu Filho. Meu Pai, como um filho pródigo. O filho pródigo, meu Pai, tinha tudo. Mas por um momento decidiu. Por um sentimento de insatisfação. Por algum tipo de sentimento que deixou entrar. Pegar toda a sua herança e gastar. E naquele momento, meu Deus, que ele está gastando, está se divertindo. Parece que aquilo nunca vai acabar. Mas a alegria é diferente do que felicidade. A felicidade, meu Pai, vem de dentro. A alegria vem de fora. A felicidade, meu Pai, é a essência que o Senhor coloca em nós. É um sentimento, meu Pai, que é muito além do que podemos ver. Mas sim, é aquilo, meu Deus, que nos completa. É aquela gratidão, meu Pai, contínua. Que nós sabemos que aquilo não vem, meu Deus, de um presente. De algum tipo de comida, algum tipo de relacionamento. Mas é algo, meu Deus, que nada pode mudar. Problema nenhum, meu Pai, altera aquilo que o Senhor coloca. Por quê, meu Deus? Quando temos esse tipo de sentimento que o Senhor coloca. É um sentimento, meu Deus, inabalável. E agradecemos, meu Deus, a oportunidade de estar aqui. E pedimos, meu Pai, que essa reunião, meu Pai, seja conduzida, direcionada, encaminhada pelo Senhor. Que a boa obra seja feita pelo Senhor. Que aonde tiver, nesse momento, um coração fechado. Uma mente bloqueada. Ouvidos tampados. E uma visão, meu Deus. Como o ló, que simboliza véu. Uma visão, meu Pai, totalmente tampada. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha modificar. Troca esse coração de pedra para um de carne. Arranca os tampões dos ouvidos. Tira os véus que estão aos olhos, meu Deus. E tira, meu Deus, as mordaças que estão nas bocas. E faça teu povo, meu Pai, ouvir, entender, praticar, falar do Senhor. Que verdadeiramente, a partir de hoje, possamos sim, meu Pai, ser evangelistas. Evangelistas, meu Pai, da nossa vida. Porque não tem, meu Pai. Não tem, Senhor, evangelismo melhor, meu Pai, do que testemunhar o que o Senhor fez por nós. Testemunhar aquilo que vivemos e estamos vivendo, meu Deus. E é maravilhoso. Nós agradecemos. Nós tomamos posse, meu Pai, do que está por vir. Porque o que está por vir, meu Pai, é algo grandioso. É algo eterno. É algo, meu Pai, que não nada pode mudar. É um coração, meu Pai, puro e sincero que o Senhor deseja. E que possamos sim, meu Pai, chegar a esse coração. Esse coração que está ligado, meu Pai, a Sua Palavra. Um coração como o de Davi, meu Deus, que era segundo o Teu. Não era perfeito, mas quando errava, não voltava a errar novamente. Aprendia com o erro. Um coração de arrependimento e não de remorso. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te amamos. Tome o controle dessa reunião. Que não seja eu falando, orando, pregando. Mas seja o Senhor, o Espírito Santo, conduzindo a minha vida. Em cada fala, em cada palavra. Porque é uma honra e um privilégio estar aqui. Muito obrigado, meu Deus. Eu Te amo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Coração e oração. Sempre é importante a gente entender que o coração do problema é um problema do coração. A batalha da fé é uma batalha do coração. Isso tudo é um problema de um coração não tratado, um coração não arrependido, um coração orgulhoso. Um coração que coloca obstáculos para o trabalhar de Deus. Quando entendemos disso, nosso coração abre e a nossa visão já é mudada. Automaticamente, possamos já enxergar e possamos ver o que Deus quer de nós. Nós estamos continuamente em uma batalha espiritual. Mas essa batalha espiritual só é vencida primeiramente nos nossos corações. É impossível você vencer algo aqui fora antes de você vencer aqui dentro. A Bíblia diz, aqui ainda em Provérbios 4,23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções, ainda diz que é a fonte de vida. Ou seja, se o meu coração, toda a minha vida vai depender do meu coração e toda a fonte da minha vida, fonte de vitória, fonte de alegria, fonte de restauração, fonte de força, de energia, de coragem, de ousadia, depende do meu coração. Então, eu tenho que guardá-lo, porque ele, verdadeiramente, é ele que vai determinar a minha bênção ou minha vitória. Se eu deixar entrar imoralidades, situações vão acontecer e eu vou o quê? Me distanciar de Deus. Se eu deixar entrar mentiras, a mesma coisa. Se eu deixar entrar engano, da mesma maneira. Enquanto nós não lidamos com aquilo que está no coração, será impossível vencer aquilo que nos rodeia. Às vezes a gente vê que a gente está, muitas pessoas estão brigando e lutando com a força do braço. Tenta dali, tenta dali, pede empréstimo dali, tenta amiga, faz um acordo ali, tenta terapia de casal ali, tenta levar o filho no psicólogo, faz de tudo. Mas quando você vê, o teu problema está em você, no seu coração, não está nem perto de você, está dentro. Deus não está tão interessado, presta muita atenção. Deus não está tão interessado em mudar as nossas circunstâncias do que mudar primeiro o nosso coração. Ele prefere, e ele prefere mudar aquilo que está dentro, antes de mudar aquilo que está fora. Deus não é um Deus que se alegra em ver teu povo sofrendo. Em ver o povo de Deus passando dificuldades, situações, humilhações. Aliás, ele muda as nossas circunstâncias para mudar o nosso coração. Porque a batalha da fé é um problema do coração. Pecados do coração determinam toda a nossa vida. As raízes do coração. É importante, primeiro, nós pavimentarmos e falar sobre o que verdadeiramente muitas coisas nós não temos resposta. Porque tem coisas que nunca são definidas em nossa vida. Eu já vi pessoas reclamando dali, reclamando daqui, mas essa situação não se resolve. Eu tenho um filho aqui com um problema que ele não muda. Eu tenho um casamento que não melhora. A minha empresa não vai. Porque tem coisas que ainda na nossa vida que nunca são definidas e sempre estão travadas no mesmo lugar, no mesmo ponto. Não se modificam, não se alteram. Nós, gente, faz o melhor dízimo, faz o maior jejum, faz a melhor oferta, faz o maior sacrifício. Mas, a palavra é muito clara. Que Deus, ele não troca a obediência por sacrifício. Quando a gente pega aquela passagem de Samuel e Saul, Saul falou, não, mas eu peguei aqui os melhores bois, os melhores animais para sacrificar, o ouro, tudo para... Mas, espera aí, não foi isso que eu mandei você fazer. Eu mandei você fazer isso, eu mandei você esperar, eu mandei você obedecer. Pode Deus, pode Deus querer mais o sacrifício do que a obediência? Eu acho que Deus está precisando do teu sacrifício mais do que da tua obediência? Uma coisa é ligada a outra, mas você pode ser um bom sacrificante, mas um péssimo obediente. Ou você pode ser um ótimo obediente e automaticamente você será um bom sacrificante. Eu vejo o Senhor trabalhando essas mudanças, pois para nós vencermos qualquer guerra aí fora, qualquer situação que o mundo traz na nossa porta, precisamos vencer primeiro a guerra aqui dentro, dentro de nós, nos nossos sentimentos, das nossas inclinações, das nossas vontades, do hedonismo que muitas pessoas vivem. Nós encontramos na palavra de Deus, pessoas que foram para guerras, sem ter garantia que Deus estava se agradando delas. Pois se Deus for conosco, Ele guerreia as nossas guerras. O problema sempre será o problema do coração. No livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, diz Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor, não deem descanso ao Senhor. Até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Vamos ler de novo aqui, porque é muito forte. Coloquei vigias sobre seus muros, ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente. Eles viajarão continuamente. Dia e noite, não descansem vocês que oram ao Senhor. Nós não podemos descansar. O Senhor falou aqui pelo profeta, eu quero restaurar, porque a oração muda as coisas. Porque esse clamor, que a palavra do Senhor está direcionando, vai fazer as coisas mudar. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Presta muita atenção. A Bíblia diz aqui no livro de Efésios. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, basta uma palavra, um mover, que tudo é mudado. Não podemos descansar as nossas orações. Esse não é o momento de a gente ficar paradinho em casa, botar o pé para cima, colocar o culto que dá para ver, ver meia hora de culto e cinco horas de filme, ver cinco minutos de Bíblia e adora ficar a metade da noite lendo livros de romances, ficção científica, aventura, terror. A nossa batalha é espiritual, mas se você não entende isso, você está lutando com a força do braço. No livro de Filipenses ainda diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus, basta uma palavra, um mover de Deus, que a nossa vida é totalmente transformada. Mas eu tenho que me colocar como vigia nesse muro. Você está vigiando? Você está nesse muro dia e noite? Oh Jerusalém, coloquei vigia sobre seus muros, eles vigiarão continuamente, você está vigiando continuamente? dia, tarde e noite, dia, tarde e noite, todo dia você está vigiando. Não descansando? Vocês que oram ao Senhor, está falando com aqueles que oram ao Senhor, porque aqueles que não oram, Deus não está falando com eles, está falando com aquele que ora. Porque você pode orar, duas, três vezes por dia, mas Deus está falando, ore mais. O momento agora não é parar, não é descansar de oração, é para o quê? Aumentar as nossas orações, aumentar o nosso clamor, aumentar os nossos sacrifícios. O próprio Deus diz, não dêem descanso ao Senhor, não pare de bater até que Ele complete a boa obra. Ele quer completá-la, aqui ó, no 7 diz, não dêem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra. Deus está permitindo, dando essa liberdade para você, ora, não dê paz, não dê paz a Deus. Ora todo dia, todo momento, a cada segundo, está dirigindo, está orando, está no trabalho, está orando, está no ônibus, está no metrô, está orando, está dentro de casa, está dentro do chuveiro, está orando, está comendo, está orando. É todo momento que eu tenho, eu tenho que estar orando. O vigia, ele não pode sair de cima do muro vigiando, porque o momento que ele sair, de distração, a fortaleza pode ser invadida. Deus, ele quer restaurar, o coração do problema, é um problema do coração não tratado. Muitas vezes, essa falta de vontade de orar, é a falta de vontade de conhecer a Deus. Se você não morre para você, você está mais preocupada, está mais preocupado com o que os outros vão pensar, do que Deus está pensando de você. Aqui está dizendo, não dê descanso ao Senhor, não pare de orar, não pare de falar, não pare de clamar, não pare de jejuar, não pare de sacrificar, não pare de obedecer. Como eu falei, você pode ser um excelente sacrificante, mas vem uma, duas vezes. Eu conheço pessoas aqui, com esses membros que dizimam, ofertam, ajudam no trabalho sociais, mas vem uma vez na semana na igreja. Às vezes, às vezes vem cada dois, duas vezes por mês, duas vezes, vem um mês inteiro. Mas está obedecendo, não está obedecendo, mas está sacrificando, sacrificando o financeiro. Porque para aqueles, Deus não está pedindo o financeiro, Deus está pedindo a obediência, Deus está pedindo a oração, Deus está pedindo o coração sincero. Em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 1, diz, Jeremias, Jeremias, ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Vamos gente, clame a mim. Ele está dizendo isso. Clame a mim, não dê descanso. Ao Senhor, até que Ele restaure, repita comigo, tudo. Você precisa ser, da tua vida, precisa ser restaurado tudo. Você não pode esperar que Deus vai restaurar só uma área, só uma outra área, só aquilo, só aquilo. Não. Deus é um Deus sistêmico. Ele quer o quê? Ele quer abençoar todos, todas as áreas da sua vida. E Ele vai aqui para os seis ainda. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Parecia que nunca ia voltar ao normal, mas clame a mim. Clame a mim. Para onde eu corro, eu vejo, é uma batalha espiritual. Para onde a gente vai, está mostrando. É na batalha do joelho e da oração. Pois precisa haver mudanças maiores dentro de nós do que fora. No 8. Eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. O Senhor está dizendo, clama a mim que eu vou responder. Ele vai responder. Para, tira essa preguiça. Essa acomodação. Ele está falando, clama. Clama que eu vou estar com você. Clama que eu valido. Clama que eu mudo cabeça de ímpio. Clama que eu vou mudar diagnóstico de médico. Clama. Mas clama do coração. Clama buscando a minha face. Clama buscando a minha face e não a minha mão. Então Jerusalém, no 9. Será para mim uma fonte de alegria. De louvor e de glória diante de todas as nações da terra. Que eu virem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado. E ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão. As vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva. E as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, tem graças ao Senhor dos exércitos. Pois Ele é bom. O Seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus ebanhos em todas as suas cidades. É maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Olha o que Deus está falando. Você que está se envolvendo com as circunstâncias, dizendo que acabou, não tem mais jeito, não tem como, nunca mais esse lugar vai ser como era antes. Deus diz a você que estão, vocês estão enganados. Neste lugar, neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens. Haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus ebanhos em todas as suas cidades. E começo como? De que forma Ele começou tudo isso? De que forma Ele começou a responder? De qual é a maneira? Qual é o instrumento? O que Ele está dando para a gente? Clame a mim. Clame a mim que eu vou responder. Vou trazer restauração. Vou trazer mudanças. Você que estão dizendo que não tem mais jeito, vão se surpreender com as mudanças que Deus vai fazer. Não acabou. Isso não é o fim. Isso não é o final da história. Se for necessário, Deus reescreve a história de novo. Se for necessário, Deus mostra novamente o que você deve fazer. Tudo parece que está acabando. Tudo parece que se findou. Tudo parece que agora você está saindo pela porta dos fundos, humilhado, humilhada, devastado, destruído, mas não acabou. Porque o Senhor está dizendo, eu quero restaurar. Eu quero restituir. E sempre começa, clame a mim. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. O nosso Deus é um Deus revelador. É um Deus de mistérios. No livro ainda de Deuteronômio 2, 22, o profeta Daniel escreve, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Em Deuteronômio 2, 47, o próprio rei Nabucodonosor teve reconhecer, dizendo a Daniel, certamente, olha o que o rei Nabucodonosor falou, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois foi você capaz de revelar este mistério. Em Mateus 13, 11, o Senhor Jesus Cristo selecione as pessoas, a quem Ele pode revelar o seu segredo, dizendo, porque vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele isso não é concedido. Em Salmos 25, 14, o salmista revela, a quem o Senhor confia os seus segredos, dizendo, O Senhor confia os seus segredos aos que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O nosso Deus faz muito mais do que imaginamos. A Bíblia diz aqui, em Efésios 3, 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está passando aqui que já acabou, que não tem mais jeito, que agora eu vou passar fome, vou ser despejado, esse negócio não vai fechar, esse contrato não vai ser assinado, e Deus está falando. Ele fala aqui, em segunda, ainda aqui mostra, que o que o Salomão pediu, ele recebeu, em segunda crônicas. Em Salmos ainda, o Senhor prometeu fazer a vida de Davi, dos seus descendentes, e muito mais do que o Senhor pensou e imaginou. Em Isaías 45, 2, 3, o Senhor promete nos revelar as riquezas, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, darei a você, os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que você saiba, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo seu nome. Deus, Ele está mostrando claramente aqui, tudo inicia, conclame a mim, tudo inicia, dando o que está dentro do que, antes do que está fora. Ele está mais preocupado, em mudar nosso coração, os nossos corações, os nossos sentimentos, do que mudar as nossas circunstâncias. O momento é se entregar, o momento é falar com Deus, o momento é clamar, porque Deus vai fazer. A palavra dEle é viva e eficaz, não é um Deus, que vai se esquecer, Ele é fiel, nós que somos infiéis. Vocês estão dizendo, não tem mais jeito? Você está dizendo, que não tem mais saída? Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar, os seus rebanhos, e em todas as suas cidades. Diz, vamos falar com Deus, nesse momento, vamos clamar a Deus, vamos chamar a atenção de Deus. Às vezes você está nesse momento, pensando, o que eu vou fazer? De que maneira eu começo? eu quero que você faça essa oração comigo, você que não sabe por onde começar, você que não sabe qual é a porta bater, você que está desesperado, você que está desequilibrado, você que está frustrado, fala, meu Deus, eu inicio essa oração pedindo perdão, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, os meus erros, tudo que falei, pensei e fiz, que possa ter entristecido o Senhor, me perdoa. Meu Deus, eu estou clamando a Ti, e peço que os caminhos tortuosos sejam endireitados, peço que meu coração, meu Deus, que é a fonte, é a fonte da minha vida, o Senhor possa sim, meu Deus, alinhar, ajustar, limpar e purificar, e que a partir de hoje, eu não seja mais conduzido por sentimentos, por palavras, por vontades, fala para Deus, eu não quero mais ser conduzido pelo pecado, eu não quero mais ser conduzido pelo medo, eu não quero mais ser conduzido pela covardia, pela mentira, pelo desespero, eu quero ser conduzido pelo Senhor, e que o Senhor seja o Senhor da minha vida, e que o Senhor possa sim, mudar toda a minha história, obrigado, meu Deus, eu agradeço, porque sei, que o Senhor vai me responder, Fala com Deus, limpa o meu coração, se tem mais algo que você não falou, fala, completa, completa essa oração, para que eu possa ver, personalize essa oração, com o amor que tens por mim, abra o seu coração, que Deus, Ele quer ouvir, Ele quer te responder, não ache que Deus não se importa, com os seus problemas, Ele se importa, mas Ele se importa mais, é que o seu coração, Ele se importa sem mais, do que com o que você obedece, do que os problemas, que você está vivendo, Ele não está tão, Ele não está tão interessado, em cuidar das suas circunstâncias, do que dentro, dentro do que você deixou entrar, no seu coração, para sempre, fala com Deus, Ele vai te responder, limpa o meu coração, abre os meus olhos, para que eu possa ver, com o amor que tens por mim, te amo, te amo, oh meu Deus, vai nessa casa, vai meu Pai, encontro dessa pessoa, meu Pai, nesse momento, quero ser igual a Ti, vai de encontro, meu Pai, com esse servo, com essa serva, quebra as correntes, quebra as cadeias, meu Deus, tira o medo, tira meu Pai, o orgulho e a arrogância, e vai mudando, vai modificando, pois contigo, vou viver, para sempre, limpa o meu coração, limpa o meu coração, e nós queremos, meu Deus, a partir deste clamor, que uma nova história, se inicia, se inicie, meu Deus, com essa, com cada palavra, com cada entrega, com cada reconhecimento, meu Deus, que teu povo, se torne um povo humilde, a humildade, que a capacidade, de te ouvir, nós precisamos, te ouvir, porque, meu Deus, se nós estamos, atentos, a sua voz, nós, não entramos, em buracos, em cavernas, em problemas, porque, nós estamos, atentos, nós estamos, meu Pai, no muro, vigiando, nós estamos, vigiando, meu Pai, o que o Senhor, está desejando, nós estamos, vigiando, para nenhum inimigo, entrar, Senhor, faça algo novo, algo especial, meu Deus, oh meu Deus, quanta gente, quantas pessoas, meu Pai, está apresentando, as suas causas, que na visão dela, é impossível, na visão dessa pessoa, é sobrenatural, e o Senhor, está dizendo, eu desconheço, essa palavra, o sobrenatural, não existe, para mim, o impossível, eu não reconheço, essa palavra, porque eu já vivo, no patamar, no extraordinário, o patamar, do sobrenatural, o patamar, do impossível, e que o Senhor, possa, meu Deus, trabalhar, a partir de hoje, de uma maneira, meu Deus, completamente diferente, que essa pessoa, meu Pai, dê abertura, para o Senhor, e que todos, todos aqueles, meu Pai, que creem no Senhor, que acreditam, na Tua Palavra, possam clamar, porque quando, clamamos, meu Deus, porque quando, meu Pai, abrimos, a nossa boca, quando, meu Deus, verdadeiramente, abrimos, o nosso coração, o Senhor diz, eu responderei, e direi, a você, coisas grandiosas, e insondáveis, que você, não conhece, porque a Tua Palavra, diz, meu Deus, nem olhos ouviram, nem o coração, meu Pai, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano, foi penetrado, por aqueles, aquilo que o Senhor, tem guardado, para aqueles, que o amam, ou seja, nós não vimos ainda, meu Pai, os planos, aquilo que o Senhor, tem para nós, meu Deus, não é, meu Deus, não é, não é menor, do que nós, planejamos, para nós mesmos, os nossos planos, são pequenos, os nossos desejos, são miseráveis, os nossos pedidos, são insignificantes, perto do que o Senhor, tem guardado, pelaqueles, para aqueles, que o amam, e nós, te amamos, meu Deus, clame a mim, e eu responderei, e direi, a você, coisas grandiosas, o Senhor, não vai, o Senhor, não vai falar, para nós, coisas pequenas, mas, coisas grandiosas, e insondáveis, que você, não conhece, obrigado, meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada família, eu oro, meu Pai, por cada casamento, eu oro, meu Pai, por cada filho, por cada filha, eu oro, meu Pai, por cada situação, que tudo, meu Pai, a partir de hoje, as definições, vêm bater na porta, do teu povo, o Senhor, vem entregar, meu Pai, um povo abençoado, entregue, meu Pai, a esse povo, ao teu povo, o povo que te ama, coisas grandiosas, coisas poderosas, coisas maravilhosas, coisas maravilhosas, obrigado, meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, e determino a concretização, e a materialização, de cada pedido, de cada documento, de cada diagnóstico, cada foto, cada comida, cada alimento, cada processo judicial, cada contratos, prestação de serviço, compra e venda, documentos de divórcio, tudo que o teu povo está apresentando, que quer uma solução, meu Deus, eu abençoo, eu determino, meu Pai, as bênçãos do Senhor, e que a partir desta oração, meu Deus, que foi realizada, de todo o meu coração, o Senhor possa, verdadeiramente, cumprir, todos os seus planos, e desejos, para a vida, dessa pessoa, eu abençoo, e eu determino a minha bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém.